Hoje tem capoeira, é dia de moda, o dendê tá bom, o dendê tá bom, sente o dendê. Hoje tem capoeira, é dia de moda, o dendê tá bom, o dendê tá bom, sente o dendê. Só quem é capoeira, sempre arrepio no corpo, mesmo de fora da roda, movimenta, balança com jogo, é que o dendê tá bom, sente o dendê. Hoje tem capoeira, é dia de moda, o dendê tá bom, o dendê tá bom, sente o dendê. E se tem diferenças, deixe pra outro dia, hoje não é o momento, não, é outra energia, é que o dendê tá bom, sente o dendê. Hoje tem capoeira, é dia de moda, o dendê tá bom, o dendê tá bom, sente o dendê. Se tem novas cantigas, cante pro povo escutar, também cante as antigas, pra poder recortar, é que o dendê tá bom, sente o dendê. Hoje tem capoeira, é dia de moda, o dendê tá bom, o dendê.